Enlouquecido por Jesus de Nazaré, enlouquecido por Jesus de Nazaré, enlouquecido por Jesus de Nazaré, enlouquecido por Jesus de Nazaré. Aqui é a Regional de Jerusalém, indo a campo evangelizar. Iá! Paru! Aqui é o Santuário do Jardim Nova Esperança, Goiânia e Goiás, saem das mãos para evangelizar. Iá! Paru! Aqui é o Santuário da Balao e na Campos Evangeliza, que evangelismo Iá! Aqui é o Santuário de Santo André, indo às ruas evangelizar. Evangelismo Iá! Aqui é a Regional da... Vamos Iá! Saem da campo para evangelizar. Evangelismo Iá! Paru! E a sede de Jigipó e das ruas para evangelizar. Iá! Aqui é o Santuário da Sede de... Salmo Alegrado! Saindo às ruas para evangelizar. Com os jovens, com as marinhas de manainha e os valentes de Davi. Porque quem evangeliza, sabe o Iá! Aqui é o Jaé do Santuário de Uberlândia, saindo a campo para evangelizar. Porque quem evangeliza... Salmo Iá! Iá! Aqui é a Regional Central, marcando presença no evangelismo Iá! Que bom, bom! Paz e Luz! É o Santuário do Arcanjo Miguel, de Juiz de Fora, indo às ruas evangelizar. Iá! Aqui é o Santuário de São Pontônio, indo às ruas evangelizando, ganhando almas para Jesus. Iá! Mas todo mundo tá na linha, na linha do combate, mas todo mundo tá na linha, na linha do combate. Mas pra Deus, não pra Deus, não pra Deus, não pra Deus, não é o inimigo. E não tem ninguém aqui que vai vencer. E o encontrão na Regional do Jardim Industrial, bombou! Iá! Glória a Deus! Iá!